Flow, NB Music, Brumos, Bacabate Latino Records Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar Se chega as portão de mim, não pôr volta Baby We Se é brincado é gostar de mim, só vou livre Vou matar, vou matar Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar Olá meu people, bom dia, já dizem que eu faço magia Mas isso também eu não sabia, sucesso assusta a tua família Falaram no tempo acabar, quando assustaram bem o top A brilhada acerta com demônios, pra dominar bem o meu top Vou matar, vou, baby, hoje minha vida mudou Agora quero a vida, cachorro cheque Sai só, me esquece, já não sou mesmo tropa Sai só, me esquece, mas tira a roupa fufa Vou matar, vou matar Vou matar, vou matar, vou matar Se chega as portão de mim, não pôr volta Baby We Se é brincado é gostar de mim, só vou livre Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar Vamo, 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 vamo matar o boy Vamo, 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 vamo matar lá dois Sou lá pra acabar aqui, já tô com uma grata Com uma grande pupa, ele é fã do vale Em direita fuça, toco no top, mas ninguém recusa Top que toca, toca, moza, usa Tua queriduxa, quer rasgar a blusa Conta pra só os 100, a minha ex chama Thaís Vida dela não corre bem, tem bué problemas tipo país Esses fui Vou matar Querem bué julgar minha vida Oh, quem não tem massa não opina Vou matar Vou matar Vou matar Vou matar Se chega as portão de mim, não pôr volta Baby We Se é brincado é gostar de mim, só vou livre Vou matar lá um, vou matar lá dois Brinco com a tapete, brinco com meus flores Era teu culpado, vai ligar depois Mas não fui sozinho, eles dizem nós Subo o tipo, peço o teu arroz Todo tênis, eu só compro dois Confio como olhada com a minha voz Hit é onde o grana pôs a voz Sem feijão só, comer com o Ituro, vergon Isso não é com o Duro, com o Flow Mano, eu já não aturo essas hoes, baby bingo Então vou matar Já não virou superstar Para o meu peço apagar Se beber faz mais gostar Vou matar Vou matar Vou matar N.B. Music Se chega as portão de mim, não pôr volta Baby We Se é brincado é gostar de mim, só vou livre Vou matar 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 Vou matar